E aí chega no terceiro nível, exatamente a metade que é o nível da barganha, que é quando o atleta começa a querer barganhar com a dor. É como se ele não estivesse sentindo a dor, tenta voltar antes da hora, tenta dizer que dá para conviver com a dor, que não precisa de tratamento. Essa fase é muito delicada. Na modalidade coletiva, acontece muito de seus companheiros, os outros atletas falarem, vamos tentar continuar, tu não precisa fazer isso, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. E aí acontece do atleta tentar barganhar com a dor, barganhar com a lesão, com o que está sentindo e continuar jogando ou continuar treinando. Então é muito flexível, essa hora da barganha, tenha cuidado porque se você já passou a raiva, entenda que agora talvez seja a hora de você passar por um tratamento, passar por um processo de recuperação completo.